17 anos rapaziada, 17 anos. Algumas pessoas que estão vendo esse vídeo, elas não eram nem nascidas quando Atlético esteve nessa maldita quartas de final na última vez. Até jogadores que a gente tem no elenco hoje, ou eram muito recém-nascidos ou também não tinham nascido. E quando eu digo malditas quartas de final, é porque parecia que não ia chegar. Parecia que era uma luta quase que interminável de um Atlético que, nesse período, chega a se consolidar na América do Sul. De um Atlético que, em tão pouco tempo, conquista um bicampeonato sul-americano. Que o Atlético, em tão pouco tempo, conquista vitórias expressivas contra a Boca, contra a River, contra a Colo-Colo, contra a Penharol, contra a Nils, contra a LDU. Times extremamente tradicionais na América do Sul. Times que, quando você ganha, você tem certeza que você está no caminho certo, sabe? E eu acho que, querendo ou não, o Atlético está no caminho certo. Nacionalmente, eu acho que é um fato muito óbvio, assim, de se enxergar. O Atlético, hoje, é um dos principais times do futebol brasileiro. O passo seguinte, é esse que o Atlético está dando. Obviamente, uma vez, eu não sei se vai ser suficiente para a gente conquistar uma Libertadores. Uma vez, eu não sei se vai ser suficiente para a gente desbancar tanto time forte que tem nessa edição. Mas é chegando, é competindo, que se conquista. Chegou nessa temporada, independente do final. Pode ser o final mais feliz possível. Com o Thiago Heleno levantando a taça, o Fernandinho levantando a taça. Mas, para se manter no topo, para se manter como protagonista, o Atlético tem que estar lá nessas quartas de final na temporada que vem também. O Atlético tem que estar lá na próxima temporada. A gente chega nessas quartas de final sonhando com o título. Mas eu acho que o grande sonho é se manter constante entre um protagonista da Copa Libertadores. entre os protagonistas da Copa Libertadores, né? Como um protagonista. Porque Boca, River, Flamengo, Corinthians... Flamengo e Corinthians até menos, mas Palmeiras... Já teve a fase do Grêmio, já teve a fase do Cruzeiro. Em várias situações, eles não tinham o time mais forte. Mas eles estavam tão acostumados com aquele jogo. Que é um jogo específico, a Libertadores. Todo mundo sabe disso. Eles estavam tão acostumados com a maneira de se disputar... De cada detalhezinho que você tem num jogo como aquele... Que eles chegavam. Eles simplesmente chegavam. Era quase um piloto automático. E... E assim... Se a gente tem alguém... Pra entrar nesse piloto automático junto com a gente... Esse alguém é o Luiz Felipe Scolari. Um bicampeão da competição. Se pra gente demorou tanto voltar pras quartas de final... Felipão, ele nunca foi eliminado antes dessa fase. É muito grande falar isso. Muito grande. Então... Eu quero ir na trincheira, comigo... Os caras que sabem o caminho que eu quero traçar. O caminho dos títulos. O caminho da competitividade. O caminho da força. O Atlético, ele precisa ser uma força na América do Sul. E só vai ser uma força na América do Sul... A partir do momento que... Não ser... Um time de... A cada 17 anos chegar em umas quartas de final. Quando não for um time... Que... É um bicho papão na Sul-Americana... E é um time que ainda busca se consolidar na... Copa Libertadores. O clube sabe disso. Petralha sabe disso. O Felipão sabe disso. Os jogadores sabem disso. Tiago Heleno falou recentemente numa pré-eleção. Chega de Copa Sul-Americana. Agora a gente quer Brasileiro. Agora a gente quer Libertadores. E eu sempre falo pra vocês. O bom... O gostoso... De acompanhar um Atlético... É que a cada dia ele tá maior. Que a cada dia que passa... Cada dia que a gente vai dormir... A gente acorda com o Atlético... Mais perto dos seus objetivos. Porque no Furacão se trabalha pra isso. Porque no Furacão se esforça pra isso. E mesmo com todas as dificuldades que a gente teve na nossa temporada... Muitas provenientes das... Dificuldades que o clube teve ali de gerar um planejamento... De qualidade... Eu acho que ensinaram. A derrota... De 5x0 pro The Strongest... Talvez a mais dolorida... Da temporada... Ela ensinou. Uma história... Ela não é feita só de momentos positivos. E eu acho que muito por a gente ter quase sido eliminado dessa Libertadores... Muito por causa daquela primeira fase... Onde teve mais sorte do que responsabilidade... Podemos dizer assim... Eu acho que o Atlético entra mais maduro... Nessa disputa contra estudiantes. Que também é um time muito maduro. É um time que... A gente tem que botar como exemplo. Se tornar tetracampeão da Libertadores... Não é pra qualquer um. A gente tá pegando um time... Extremamente tradicional. A gente tá pegando um time extremamente competitivo. A gente tá pegando um time extremamente forte. Atualmente. Não só falando de instituição. A gente sabe há muito tempo... Que o estudiante é um dos grandes da América. Eles podem não ter essa noção sobre o Atlético. Aí vai dar nossa responsabilidade... A apresentar pra eles. No projeto mais ousado do futebol brasileiro. Nossa responsabilidade é apresentar pra eles. Que aqui não se faz futebol brincando. Que cada jogador que tá aqui... Primeiro é porque fez por merecer. E segundo é porque corre... E trabalha todos os dias. Eu acho que nenhum clube do futebol brasileiro... A palavra trabalho... Ela vale tanto. E muitos trabalharam pro Atlético chegar até aqui. Eu lembro que isso era muito repetido... Na época que o Liverpool... Foi campeão da Premier League. Que o Gerra merecia... Que outros jogadores que marcaram história... E não conseguiram esse feito... Mereciam viver aquele dia de conquista. Que Klopp, Salah, Mané... Proporcionaram. E eu acho que os nossos jogadores... Eles têm que ter isso na cabeça. Coelho, Canobi, o Roque... Hugo Moura... Bento... Vão jogar jogos... Por enquanto dois jogos... De ida e de volta... Mas podem ser cinco... Semifinal, ida e volta... Final... Que Santos... Que é um ídolo absurdo do clube... E ele não teve prazer de disputar. Que Nicão... Que é um ídolo absurdo do clube... Ele não teve prazer de disputar. Que Bruno Guimarães... Que é um ídolo absurdo... Renan Lodi... Não tiveram prazer de disputar. Então esse grupo... Ele fez muito por onde? A sorte caminhou do lado. Se tem um ditado que eu gosto... É que a sorte caminha... Do lado de quem se esforça... De quem trabalha. E nada mais justo... Que pra esse grupo... Que reagiu na temporada... Que pra essa... Comissão técnica aqui... Conseguiu fazer esse grupo... Voltar a sonhar... Que a sorte caminhasse do lado dele. Caminhasse do lado de cada um. Então amanhã... O jogo ele não vai ser fácil. Mas a gente tem que ter noção... Que amanhã... É um jogo que gerações... Gostariam de ter disputado. É um jogo que gerações... Gostariam de... Estar ali dentro de campo... Representando o Atlético... Numas quartas de final Libertadores. O jogo de amanhã... É um jogo que... Muita, muita gente... Fez muito pra estar ali. Mas nem todos conseguiram. Então... É a responsabilidade desses jogadores... Correr pela história de cada um. Correr pelo trabalho... Pelo projeto que eles aceitaram fazer parte. Pelos mais de 2 milhões de torcedores... Que vão estar torcendo e acreditando que... O sonho ele pode ser maior. E por cada atleta... Que tentou fazer o Atlético chegar... Aqueles que se esforçaram de verdade. Mas não conseguiram. São 17 anos... Que não vão ser esquecidos quando o Atlético entrar em campo. São 17 anos... Que não vão ser apagados quando o Atlético entrar em campo. O Atlético ele tem essa responsabilidade. E ter uma responsabilidade não é algo negativo. Eu pelo menos não considero. Que esse grupo tenha... Maturidade de lidar com essa responsabilidade. De entrar em campo. Reconhecer o seu potencial. E fazer o melhor jogo possível. Reconhecer o seu potencial. E fazer o jogo que... A gente sabe que eles podem fazer. Ninguém está aqui... Pedindo pra que eles entreguem... Mais... Todo mundo sabe que o Atlético não vai ser aquele time dominante. Todo mundo sabe que o Atlético não vai jogar futebol de Palmeiras de 2021. Ou Flamengo de 2019. Mas a gente sabe que... Cada bola... Ela precisa ser... Fonte de luta. Cada bola... Ela precisa ser fonte de disputa. Porque na arquibancada... Vão ter mais de 30 mil torcedores cantando e empurrando. Amanhã... É dia de ser um só. Amanhã... É dia de se juntar a todo mundo que está na trincheira por esse clube. Dar a mão... E ir junto. Estou saindo do Rio pra estar nesse jogo. Tenho certeza que muitos vão estar fazendo esforço pra estar na Baixada também. Agora... É... É desfrutar. A gente chega nesses momentos também... Pra desfrutar. Desfrutar competindo. Desfrutar sabendo que a gente fez nossa parte. Porque a pior coisa do mundo vai ser... A gente olhar pra esse confronto contra o estudiante... E perceber que a gente poderia ter feito melhor. Esse arrependimento eu não quero ter... Jamais. E eu não quero que nenhum atleticano tenha. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.